Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, me diz cadê você que já passou sem par Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, me diz cadê você que já passou sem par Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, me diz cadê você que já passou sem par Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, me diz cadê você que já passou sem par Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Sinto falta de no chaneiro, vento espalha no ar, emoção Pra que tanto questionamento, vem pra perto e me faça no chão Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé, foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé Me diz cadê você que já passou sem par Vem morena que já cheguei faz tempo, vim a pé Foi tanto que esperei, perdi o seu olhar Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé Vem morena que já fez tempo, vim a pé Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé Vem morena que já queguei faz tempo, vim a pé Se inscreva no canal